E o tiroteio na Avenida dos Bandeirantes, Orico? É, aconteceu um policial, percebeu o assalto, o policial é 24 horas por dia policial, ele percebeu que estava acontecendo um crime, ele atirou. Provavelmente esse vagabundo está baleado, as viaturas do DOPE, do local, do cerco, estão atrás dos hospitais, nós vamos achar esse cara e dar uma pronta resposta. Hoje esse grupo está saindo aqui para isso, na Operação Cidade Mais Segura. Esse grupo, Datena, começou 4 horas da manhã na cidade, pertinho de Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste, apoiamos o DEI, que aprendemos todos aqueles carros, junto com o doutor Dimas, com o doutor Fábio Caipira, e esse pessoal que estava lá 4 horas da manhã, está entrando agora 4 horas da tarde nessa outra operação. Então a polícia não para e nós vamos dar uma resposta para a sociedade que a sociedade merece. Telo, fica frio aí, vamos embora. Vamos sim, Datena. Agora, doutor, essa operação é a capital mais segura. São 500 homens, hoje aqui na Zona Sul, mas vocês já estiveram na Zona Oeste, Zona Leste, a polícia patrulhando com a PM e também a GCM, não é, doutor? É isso aí, é na cidade toda. É na cidade toda. Nós estamos concentrando aqui nessa região, mas na cidade toda tem gente trabalhando, todas as forças do bem unidas para o mesmo fim. É colocar a vagabundagem na cadeia, é isso que nós queremos. Estamos aqui com o doutor Brotero e estamos saindo agora. Pegar esses motoqueiros armados, que estão aterrorizando. Esse aí que fica com aquela caixinha atrás, lá, enganando as pessoas, que são o nosso alvo principal, né? Que eles ficam com aquela, ah, eu sou motorista de aplicativo, coisa nenhuma, estão assaltando. Você viu hoje o que aconteceu na vinda Bandeirantes e é tudo cascata e esses caras vão para a cadeia. Obrigado, doutor Datena. Olha, são bandidos de alta periculosidade. O doutor Fábio foi a equipe dele que trocou tiros com esses marginais na vinda dos Bandeirantes. Vai falar daqui a pouco também. Mas é um dos bandidos mais perigosos. Ontem a gente falava com o doutor Fábio aqui, porque esse bandido que rouba a moto, ele já chega atirando. Se você estiver de moto, não tenta desligar a moto com aquele chaveirinho, não tenta olhar para a cara do bandido, não tenta nem argumentar com o bandido, entrega logo a moto, que aí você tem chance de sobreviver se ele não chegar atirando em você e te matar. Quer dizer, todo mundo tem direito de comprar uma moto ou para se locomover só, ou então porque gosta de determinada moto. Não precisa ser moto de alta cilindrada, não. Alta cilindrada, eles roubam e matam mesmo, ou roubam para tirar uma onda na comunidade. Tiram só o painel da moto e depois jogam a moto inteira dentro do rio. Mas antes disso, matam alguém e botam os menores. Os caras têm as peças manchadas de sangue com aqueles esbanches no centro, que a Receita Federal tem que partir para cima, descobrir quem é que são esses laranjas da pior qualidade que continuam oferecendo serviço para o crime organizado.